Pessoal, antes de iniciar o vídeo aqui, eu pego as informações de vários sites, junto, faço o resumo e trago o vídeo aqui pra vocês. Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, aproveita e comenta e já me segue. O link dos artigos que eu vou tirando vai estar linkado aqui na descrição desse vídeo. Agora bora para o vídeo. Bom, depois de 26 anos, segurança do rapper levado a dúvidas sobre a morte do Notorious Big. O homem alega ter testemunhado o crime e diz que Big não morreu de forma que muitos foram levados a acreditar. Bom, o ex-segurança de Deerey na década de 1990, chamado Jenny Dell, deu entrevista à Art of Dialogue e revelou que a história em torno da morte do saudadoso Notorious Big foi uma mentira descarada. Em seu relato, Dell afirmou que foi pressionado sobre seu envolvimento em um dos mais notórios assassinatos da música e que nunca foi totalmente esclarecido. O homem alega ter testemunhado o crime e disse que Big não foi muito em um fechamento de carro, como muitos foram levados a acreditar. E também Jenny disse que, inclusive, que é difícil para ele assistir a reencarnação da morte do rapper em filmes de programas de TV, já que o assassinato é retratado de forma imprecisa. Abre aspas. Dói muito porque eles mentem demais. Muito dessa é mentira do jeito que eles montaram, porque eles ouviram esses meninos brancos que nem estavam lá. Eu não quero fazer isso sobre racismo, mas eles pegam esses meninos brancos que nem estavam lá e querem usar a história que eles querem contar, o que não é verdade. Não foi um fechamento de carro, o carro estava parado ali na esquina e as histórias que eles contam não são verdadeiras. E agora as pessoas estão sentadas aqui acreditando. Fecha aspas. Bom, pra quem não sabe, Big foi morto a tiro na madrugada depois de sair de uma festa após o Soul Train Outdoors, onde Chervi Impala supostamente parou ao lado da SUV, do rap e abriu fogo. O rap foi baleado quatro vezes e declarado morto pouco depois e o Del, na ocasião, teria corrido para ajudá-lo puxando para fora do veículo. Abre aspas. Não colocaria ninguém no meu lugar porque eu não sinto que eles possam lidar com isso. Se eu não tivesse Deus na minha vida, se eu não tivesse pessoas orando por mim, não sei se teria aguentado. Fecha aspas. Se você está gostando desse formato desse vídeo, comenta e já me segue aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.